Conhece-se Maurício? Chique, né? O santo também, São Maurício, todo mundo sabe, preto é chique. Ele era das forças armadas de Tebas, sim, dei a volta e cheguei no Egito, do tempo do Império Romano, numa legião tão competente que foi chamada para conter uma turba revoltada lá na Europa. Acontece que quando eles viram que o inimigo, que os poderosos queriam que eles matassem, na verdade, eram como eles, tudo cristão, numa época que isso era visto como uma ameaça ao Estado. Os africanos se recusaram a cumprir as ordens, ficaram do lado dos oprimidos. Maurício não entregou os pontos e acabou morrendo pelo que acreditava, e se tornou padroeiro de várias profissões ou lugares, entre cristãos, ortodoxos, cóptas, católicos. Teve muito poderoso austro-húngaro, que só era sagrado e superior, diante das relíquias desse rapaz de pele preta. A gente não pode esquecer.